Querido Deus e Poderoso Pai, graças te damos nesse amanhecer lindo Senhor e te agradeço por mais um dia de vida. Ô Santo Santo e Eterno Deus, Luz do Mundo Eterno Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado Senhor por mais um dia de vida. Obrigado Papai do Céu querido e Jesus amado por essa noite de descanso. Obrigado pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde Senhor Jesus de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Ô Pai amado e Deus querido, muito obrigado Senhor por essa natureza que criastes. Obrigado Pai amado e Deus querido por todo esse céu, por todo esse mar, por tudo Senhor, tudo que criastes ó Deus. Tudo que criastes nessa linda obra perfeita que é a Tua obra Senhor. O Santo Santo, Poderoso Pai, Santo Santo Tu és, só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder, de toda graça e de toda unção. Ô Senhor Jesus, obrigado Pai por essas árvores, obrigado pelo capim, obrigado pelas plantas, pelos vegetais, pela água, pelo mar, por todos os habitantes do mar Senhor. E também por todos os animais que criastes na terra e do céu Senhor, segundo a Tua vontade. Ô Santo Santo, protege a todos Senhor nesse momento. Vai mandando o Seu anjo de proteção Senhor, manda o Teu anjo de cura também visitar todas as pessoas. Visitar com um pouquinho que seja da Tua presença Senhor, nos corações de cada um. Vá visitando agora nesse momento Senhor, vá visitando Senhor Jesus, todas essas pessoas que estão nos assistindo. E que Senhor, possam enviar para nem que seja mais uma pessoa Senhor. Se cada um fizer a sua parte, vamos levar a Tua presença para mais e mais pessoas sempre. Ô Santo Santo, é o Senhor, muito obrigado Pai. Muito obrigado Jesus amado e Deus querido pela oportunidade de entrar na Tua presença em mais um dia. De Te louvar, de Te engrandecer, de engrandecer Senhor o Teu santo nome. Ô Santo Santo, muito obrigado Senhor. Muito obrigado Jesus. Eu só tenho a Te agradecer hoje, amanhã e para sempre. Pelo santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado Pai, obrigado Jesus. E obrigado maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus da minha salvação e da salvação de todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. O povo aqui está meio envergonhado, mas vou botar aqui. Estou participando aqui com a professora, dando umas dicas para esse povo aqui. Aqui Lara, amiga minha lá da faculdade, vou deixar o arroba dela aí. Beleza, estamos ali com a professora. Já mostrei um pedaço, mas foi que a gente parou para tirar foto aqui com a ponesinha. Vou deixar a foto aí para vocês verem. Também, beleza, e estamos aqui, ó. Minhas alunas aqui, ó, da faculdade já aqui, ó, fazendo um vlogzinho. Meu parceiro Demazinho aí, ó, na Salva Emane. E estão por aqui, ó, tirando fotinha. A professora está ali cansada, pô, Tchau, ela está com cara de fome. Eu comi o bolo e ela ficou indicada. Tá vendo? Vá, filha, passa aí. Passa. Vá. Deixa a minha tirar a foto, como é que eu vou passar. Acorda, deixa eu ver a foto aqui. Eu vou. E aí, calma. Tudo aluno da Fildécimo. Aqui fui promovido aqui a estagiária da professora. E estamos aqui passando antes de casinha de pelagem, de raça. Enfim, muito topo aqui. Esse apartado aí é um antequizinho especial aí do vídeo que eu vou fazer lá da pista de julgamento. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aras Novo Paraíso. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira. Hoje, pessoal, a gente vai estar mostrando um pouco aqui dos animais que estão sendo julgados. Beleza? Eu vou tentar mostrar. Não sei se eu vou conseguir mostrar todas as espécies. Porque já teve julgamento antes de ontem e ontem. Entendeu? Então, eu não vou conseguir mostrar todo mundo hoje. Mas acho que está tendo ainda julgamento de ovinos e está tendo de mangalar machador. Beleza? Eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês. Vocês já viram aí os animais. Entendeu? Alguns já foram mostrados aí com faixa de campeão, de reservado. Entendeu? Enfim, dos julgamentos aí respectivos. Beleza? Mas a gente vai estar mostrando aqui agora a medida do possível. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Vou mostrar aqui, pessoal, um pouquinho para vocês. O que é o ovinho da raça santinês. Vocês podem ver aqui pelos exemplares. Certo? Da raça santinês. E aí vai avaliando, né, galera? Não sei exatamente como seria avaliado. Mas caso tiver os comentários aqui dos juízes, vocês vão estar vendo e ouvindo, obviamente. Aí deve ser uma categoria de carneiro já mais adulto, né? Que ali, todos eles eu acho que eu mostrei aqui no canal. Beleza? Eu sei que aquele pintado lá que está do outro lado, lá atrás. Eu mostrei. Vocês estão vendo aí o pescoço dele. Beleza? E são exemplares lindos aqui de uma das categorias deles. Beleza? Os carmeiros aí santinês. Beleza? Vou aguardar aí ver se vai ter algum comentário dos juízes aí, né? Alguma coisa. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui como é a parte de avaliação. Ele está julgando, galera. Ele está observando isso. Lá tem mais gente que ajudou também a avaliar para ver se o animal estava apto a entrar na pista. Beleza? Também acredito que vai anunciar agora o campeonato, certo? Esse rapaz aí é o nome dele. O nome dele 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 é o nome dele. E acho que vai anunciar por agora certos campeonatos aí. E vamos ouvir aqui. Dona Faese, Feira da Pecuária do Estado de Sergipe, uma realização, Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe. Já temos o resultado aqui com o Reservado Grande Campeão e as demais colocações. Reservado Grande Campeão, animal de propriedade de Diego Vasconcelos Santos, Baixão Guerreiro 557. O apresentador veste coletê número 81. Aí, portanto, o Reservado Grande Campeão. O terceiro, o terceiro melhor macho da Assa São Teneis é Varrela I2415, colete 74. De novidade da Varrela Pecuária Limitada. Em quarto ficou Rebanho DSL 027, colete 70 de Dioclésio Salveiro Neto. Em quinto, Titara Novo 779 de Marco Antônio Cabral Baranhão, colete 76. E em sexto, 79, Baixão Guti 585 de Diego Vasconcelos Santos. Vou passar para os comentários, doutor Anderson Pedreira. Finalizando aqui o julgamento dos machos da Assa Teneis, antes de me iniciar propriamente dito o comentário, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite da Faese e da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Sergipe a Aspo. No nome de Diego e do Enio, lá da Faese. Muito bom estar aqui mais uma vez julgando nessa exposição. Voltando aqui aos comentários do julgamento. Bateria de machos, bons reprodutores, animais de desenvolvimento muito bons. Todos muito bem caracterizados racialmente, animais muito produtivos. E aqui colocamos nessa condição, a gente tem o critério de pesar bastante esses machos quando colocados em dinâmica. E principalmente esses dois animais, eles apresentam alguns senões nos seus aprumos traseiros, o que a gente precisa ponderar, porque o macho ele vai trabalhar cobrindo fêmeas, cobrindo a campo. E esses aprumos traseiros, eles são muito exigidos. Por essas razões, colocamos aqui assim, mas são bons burregos. Esse é um burrego que também nos agrada bastante, está faltando mais idade para ele, para ele se formar melhor, ganhar uma profundidade, ganhar um equilíbrio melhor. Ele já está muito longe do solo, mas ele vai ganhar profundidade e pode disputar um grande campeão lá na frente. Então de parabéns, podem levar os três. E aí chegamos aqui aos três animais que disputaram o grande campeonato de uma forma mais direta. Animais com muito boa caracterização racial. E aqui a gente ponderou, principalmente na disputa do reservado, a gente pesou, na verdade, o comprimento desse animal, a função desse animal, o comprimento dele, as peças de carne, o volume que tem, a profundidade que está maior nesse momento, tem uma força de pescoço melhor, um pescoço mais grosso, mais bem encaixado ao tronco, com relação ao seu reservado. Mas, optamos ainda, num segundo momento, pela cabeça do animal colocado como terceiro melhor. Preferimos essa cabeça, preferimos essa expressão racial, que é uma cabeça mais forte, ideal para um macho, em relação ao seu reservado. Mas, nos outros esquisitos, na pontuação, tanto quanto caminham, eles se equivalem, mas essa garupa, esse volume de musculatura, essa profundidade, largura de cernelha, força no dorso-lombo, isso faz com que ele se poste muito bem como reservado grande campeão e terceiro melhor colocado. Chegando aqui no campeonato, eu já havia comentado esses dois animais da última categoria. A gente tem aqui dois belos animais, mas se atendo ao grande campeão, um animal que nos agrada bastante, um animal que tem profundidade, tem cumprimento, ele tem uma expressão racial superior ao seu reservado, a sua inserção de orelhas e tamanho de orelhas também é mais adequada, uma cabeça mais forte. Ele apresenta uma saída de membros muito interessante e quando a gente chega na parte traseira, ele tem realmente aí sim o forte dele. Esse volume, esse quadrilátero de garupa, ele tem um volume de musculatura que ele tem, muita convexidade externa, muito preenchimento interno e muito pulote também, que é uma característica muito desejada, tem um volume de carne muito adequado. A exceção de cauda dele, ela é na linha mediana, de forma harmoniosa, deixa essa garupa muito visível e muito clara, um formato de uva entre pernas, anda muito bem. E aí outro ponto que a gente pesou também, o aparelho reprodutivo do grande campeão, ele é superior ao seu reservado, com a circunferência esclotal significativamente maior. Por essas razões, grande campeão da raça, reservado grande campeão, terceiro melhor, dá de parabéns a raça, está de parabéns os criadores, a raça continua muito bem representada por esses machos que futuramente vão estar aí produzindo vídeos. Meus parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a equipe de trabalho aqui, Ricardo, Belinho, Marco Franco, as estagiárias, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado. Segura que tem campeão, o senhor Jamar Júnior, e vou entregar, e vou convidar também o senhor Marco Maranhão, a entrega na faixa de reservado do grande campeão. Aqui o senhor Jamar Júnior, para entregar a faixa de grande campeão, na maior propriedade de Cezinha, FTI do Cezinha, divisor, FIV 1965, e Marco Maranhão, entregando a faixa a Diego Vasconcelos, reservado grande campeão, Paixão Guerreiro 557. É o resultado final do primeiro campeonato de mágica da raça São Deneis, aqui da Nuna Faese, Nuna Filha Grapecuária do Estado de Sergipe. Apera da tarde para julgarmos... 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 Obrigado. Pessoal, vocês puderam acompanhar alguns momentos de julgamento da raça porne, alguns momentos de julgamento da raça santinês. Enquanto a dos pôneis eu mostrei também um pouco de gado, entendeu? Também, infelizmente, hoje eu não tenho como ficar mais aqui, que eu vou ter que resolver umas coisas agora na rua, beleza? Aqui, creio, vai acontecer já já alguma categoria de julgamento de pôneis, beleza? Mas, infelizmente, eu não tenho como gravar mais para vocês aqui agora. Teve ali onde ocorreu o leilão, certo? Mas, basicamente, a gente vai encerrar aqui agora. Então, obrigado aí a todos pelo apoio. Fiquem com Deus, não se esquece de seguir nossas redes sociais lá, que aí está na descrição, está o grupo também do canal aí, do WhatsApp também. Certo, vai estar aparecendo os nomes aqui de Salves, que a gente vai estar mandando para o pessoal. Beleza, e é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto.